E aí galera, aqui está o resultado do trabalho do meu pai Larry Peixada, através das galinhas, agradecer a vocês pelas visualizações, pelos likes, pelos compartilhamentos, pelos comentários, e é isso aí. Isso é um incentivo do trabalho do meu pai, Larry Peixada, e família, galinhas, indigante e caipira. Olha aí, olha aí, já está ali, olha aí, chegou agora o peito. Oi, já está mexendo a galinha já? Tá, olha aí, olha aí, o indigante aí, está comendo. Tem que fazer aqui. É, aqui, olha aí, abre aí, abre aí o portão. Agora que eles vão entrar com tudo. Não, eu vou entrar, vou para aí. Aqui, é. Como é que o senhor está, está bem? Estou aqui, pelejando com essas galinhas. Olha, aqui, aqui, está aqui a recompensa do trabalho do senhor aqui. Muito bom. Nosso trabalho, né? É, o trabalho aqui do Santuário das Galinhas. Tem quanto aqui? Aí tem R$650,00. Olha, bem desafio. Está vendo aí, é? Aí é uma motivação para o trabalho. Aqui é agradecimento a todo você que é inscrito no meu canal, que se inscreveu, que deu o seu like, que me ajudou. Eu agradeço muito a você. Você que acha que está fazendo, assim, festeira, está não. Está me ajudando, porque aqui é onde eu vou comprar mais milho, mais ração. Na verdade, é uma pequena contribuição, né? Melhorar, melhorar aqui meu galinheiro, entendeu? Eu estou ali, já pelejando ali, porque uma galinha vai botar ovo aí, comida. Todo dia, aqui nesse clima, aqui, ó. Então, meu amor, aí, mãe, depois eu converso com vocês. Entendeu? Está vendo aí, ó? É. Aí, pessoal, aí vai os agradecimentos do meu coração, viu? Todos vocês que me ajudaram, que me favoreceram, entendeu? É o primeiro dinheiro que eu ganhei do YouTube, do canal. Entendeu? E eu faço com carinho, faço com amor, aqui, ó. Começou sem intenção nenhuma, né? Meu filho me ajuda muito, né? Começou sem intenção nenhuma, sem nada. Vamos botar ali, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer esse vídeo aí para a galera. Essa bacinha está cheinha. Olha aí, ó. Essa mistura aí, o que, para o pessoal saber? Aqui é farelo, trigo, arroz, um pouquinho de sal e óleo, entendeu? Entendi. Que eu pego arroz, como se come em cozinha lá, né? Sobra, eu não jogo só arroz. Eu faço a mistura, rende mais e favorece mais, né? E ele ajuda em que isso aí? Ajuda, toda a alimentação que você dá à galinha, ajuda ela a ficar saudável, né? Entendi. Fica saudável. Vai ficar mais nutritivo, né? É uma variável, né? É uma variável, porque aqui não tem mato, né? É assim que tem fibra. Verdade. E o milho, só o xerém de milho, milho, falta muita fibra. Nem toda hora tem mato aqui, entendeu? Aí tem que dar uma verdura. E o farelo de trigo é rico em fibra, né? Entendeu? E vai devagarzinho aí para você ver, ó. Entendeu? Eu botei ali para aquele ali, gigante. Mas como ele está lá? Tudo paradão lá. Ele não está, não comeu não, já? Ele vai ficar nos gatos. Espanta os gatos aí, meu amor. Ô, Landinha, olha os gatos aí. Olha, eu vou estar aqui, olha. Tem um ovo ali, olha. Tem um ovo ali já. Agora tem aquele gigante ali. Eu fui até meter o rapaz ali. Os bichos fazem bagunça, viu? Pensa um bicho danado, doido, é galinha. Tome, hein? Tome, hein? Tome e não tem ninguém. Olha aí, olha. Veja só. Vamos lá. Veja só. Veja só, pai. Como é que os pintinhos fazem quando você bota comida? Olha, veja. Veja para cá, filho. Olha. Estou vendo, olha lá. Olha. Opa, é? Aí encheu o papo, tchau, né? Nem tem. Eles começaram a querer mais. Aqui, olha. Vou ter que já ajeitar esse aqui para deixar ir. Porque senão, quando você abre, isso é tudo correto. E aqui tem mais pintinho, olha. Eu botei ali. Olha lá. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui, olha. Tudo gigante. Tem que deixar tudo fechado assim. Os gatos comeram seis pintos mesmo. Cada um pintinho mais molinho que o outro. Tem que ter cuidado. Aqueles pintos que estavam soltos ali, lembra? É. Tinha oito. Quando eu fui olhar, só tinha três. Aí eu guardei os três e depois eu fui lá e comei mais um. Ou seja, quando eu fizer o... Nasceu, tem que botar ele em lugar separado. Com a galinha. Olha lá a galinha gigante chocando lá. Vai nascer dia onze. Lá no fundo lá. Aí já estou preocupado. Entendi. Entendi. Já estou aqui já, calculista. É o pai de todos, né? É. Do sanguinho, né? Do sanguinho todo. Esse é o grande. Esse aqui é o grande. O pai da pele lá, viu? Esse aqui é o pai do gigante. Minha mãe também. Tem alho gigante lá. Vamos mostrar para você lá. Os mais velhos. Olha aí, pessoal. Olha aí. Esse indivíduo está ali comendo, ali. A plantação ali. Olha aí. Esse vídeo aqui é a família Peixada. Aí. É porque nunca mais tinha feito vídeo, né? Foi mesmo. Aí está mostrando a qualidade. Agora esse vídeo aqui foi mais para um agradecimento, né? E também, né, para o pessoal ver aí que o YouTube também ajuda muita gente, né? Com certeza. Entendeu? Se você tem qualidade para você fazer o que você gosta, mostrar ao público, você pode fazer no YouTube, fazer legalzinho, direitinho, se organiza. Vale a pena. E não foi tão complicado, não. Então, olha aqui, ó. Olha ele comendo aí, ó. Aí. Tá vendo, ó? Essa aqui fica lá dentro, né? Olha aqui. Indivíduo, não, né? Não, mas tá ligado. Deixa eu olhar. Tá filmando. Deixa eu deixar aqui, ó. Entendeu? Olha aqui, ó. Eu vou dar um beijo na Isabelle, mas tem outras coisas aqui, ó. Olha lá o Eno, ali. Aqui, ó. E essa área é uma lavatada, né? Ó. Eles comem também lá, né? Mas cadê o homem é importante pra eles. Não pode perder nada. Tudo que é bom pra eles, eu ajeito. Quer ver minha equipe pra você ver. Olha lá. Olha seus pés aí. Ó, trouxe. Pisou em mato de boi. Papai! Oi, bacana! 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 Falei lá, pessoal, diga! Olá, pessoal! Boa tarde, diga! Boa tarde! Eu sou Landinho, diga! Sou Landinho! Landinho e congue! Landinho e quê? E congue! E congue? Não! E strong! Stand strong, é! Aí, o que é isso aí de sua mão? Tá tomando o quê? É, suco! Suco de quê? De caju! Caju! Vamos aqui, vem o meu pai aqui, pra gente servir isso. Aqui, ó, desse cocheco aí que eu vou botar pra ele lá, pra não esquecer. Eu já vou botando, ajeitando. Essas horas assim, de manhã e até esses horários. É sagrado! De manhã cedo, né? De manhã, a hora que eu puder, né? Seis, sete horas, eu vou fazer devagar. Entendeu? Olha os pintinhos ali, olha! Mostra mais pintinhos aí, que eu tô comendo aqui. Esses aqui são o quê? Esse aí eu botei aí pra cuidar. A dos dois que sobrou ali, ó! Eram oito daqueles ali. Já tá nesse tamanho, já, né? É! Só sobrou dois. A gata com medo. Entendeu? Agora lá, ele tem cinco gigantes. Pode ser ver. Aqui, né? Aí, foi. Aqui é a porteirinha. Cinco gigantes aí. Vê! 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 Oi! 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 Eu vou te tomar tudo! E nesse calor, cara! Pode! Nesse calor, cara, tem que estar ligado na água. Tem que derrante água aqui, cara! Tô! E aqui é pra eles, ó! Eu boto aqui, ó! Tem que fazer mais curtinho desse, eu fiz aqui, mas tem que fazer mais. É um foco, né? Que você tem, né? Uma concentração, né? Isso! Pra fazer o coxo, pra cuidar da galinha, fazer esses pinteiros aí, que é importante. Eu já tô pretendendo fazer mais pinteiro, pra deixar ali reservado só pra galinha chocar, porque tem que ter um canto bom pra ela chocar. Pra poder sair com medo, ou se doberar. Tem cara que faz chocadeira, né? Tem cara que faz chocadeira, mas eu prefiro trocheira na galinha, né? Aí, quer dizer, se você fizer, entendeu? E não usar habilidade, mesmo na galinha ter um canto certo, o pinteiro morre tudo, rapaz. Ah, peguei tanto pinto aqui, peguei tanta... E eu cuido, dou o melhor que possível. Toda hora eu vou lá embaixo com a... A chocadeira é boa que não perde nenhum, né? Pede, todo jeito pede. Perde? Perde. Entendeu? Todo jeito pede. Tem jeito não. Criou galinha, criou galinha, tirou o pinto, perde o pinto, mas é filhão, velho, né? Não sabe o que faz, né? Agora eu vou botar isso aqui pra lá. E vou aproveitar. Deixa eu ver. Vamos levar aqui. Faz isso mesmo, né? Né? E olha a água e tchau. Tem dois tipos de sanguinhos aqui. Oi, da bela é linda! Oi, da bela é linda! Olha, isso aqui, ó. Galinha, põe essa carteira. Ah, eu já me peço. Olha, pai. Isso aqui foi uma raça que o rapaz me deu, eu tirei, ó. Só dois de borô, só tem só quatro. Aí, ó. Um macho e três fêmeas, né? É, da mesma. Aí, ó. É uma raça boa aí, ó. Aí você cria tudo papinho cheio, ó. Bota a mão no papo. Papinho tudo durinho, ó. Olha, isso aqui, ó. É. Isso aqui, ó. É, paquita, escondeu menos, ó. Esse é o mais sabido. Esse é. Aí, ó, a comida aí, ó. Tá vendo, ó? Comida aí, ó. Tem água. Entendeu? Aí, quer dizer, você cria galinha, você tira pinto e tudo mais, aí você sabe o valor que é. Né? Você sabe o valor. Quando tem uma época de doença que você tem que cuidar dos pintos, você não pode abrir do pau, né? Eu gasto dinheiro aí, os remédios que eu uso aí. Não é brincadeira mesmo. Olha aqui a farmácia aqui, ó. Fora o que eu gasto. Galinha me tratando. Aqui a farmácia. Se não tiver, sofre. Se não tiver, sofre. Entendeu? Vai perder muito pinto. Vai perder muito calma, muita galinha. Enche o papo embora, não é não? É, é. Deixa elas passarem não, pai. Isso é. Só o gigante aí. Só o gigante. Eu já deixei cheio de milho aí, ó. Como é que você vê? Aí, ó. Deixei de milho. E vem, mexe, rodeia, rodeia, vem com milho, vem com milho, vem aí com milho. Verdade. Entendeu? É a segurança, né? É milho inteiro aí. Isso é candida e o chão. Candida. Manhã não tem nada mais aí. Aí o milho inteiro assim, até o pinto come, até o frango come. Quem quiser comer, coma. Entendeu? Mas os franguinhos não estão presos, né? Fica mais agarinho. Entendi. Agora aqui eu vou ter que botar aí, ó. Já deixo... Deixa pra ladrugada. Aí, ó. Ainda tem mais aqui, ó. Se eu botei comida pra eles... Olha o que eles fizeram, fizeram um buraco. Hã? Fizeram um buraco. Não, foi difícil. Você foi difícil. Já a madeira tava arranca. Aí, ó. Aí é tudo pintinho aí, ó. Tudo frango. É tudo franguinho. Gigante e da raça da cara de águia. Aí eu boto com ele e fecho os outros bichos. Tem água ali, ó. Deixa água ali. É rarita, velho. O coxo ficou bom, o coxo. Também ainda ele não sobe sempre pra lançar. Tudo bom, bonito. Olha lá, sobe em cima e bagunça. Eu dou o melhor, mas nem faço não. E essa galinha aqui, tá chocando alguma coisa? Ela tá chocando. Tá chocando aí, né? Tem água ali dentro, pega o que tem de água ali. Debaixo? A galinha vai subir. O galo já deslubou a água. Tem que botar água ali pros galos. Tem que botar água ali pros galos. Galinha, quem cria galinha fica preso. É. Entendeu, pai? Quem cria galinha fica preso. Você... Aí. Olha. É uma franguinha ali, ó. Já tá já... É um gigante ali. Já tá querendo já soltar. Quem cria galinha, pai, frango, galinha, tem que gostar. Porque fica preso. É mesmo. Você não pode sair daqui. Um minuto, um tempo que você sai, acontece um problema. Só vê que só sai um negócio ou outro, acontece um problema. Eu tava fazendo um negócio lá, aquele dia. A gente tava lá, né? A gente tava fazendo um negócio lá. Nesse meio tempo, quando eu fui olhar, a galinha já tinha comido cinco pinta. Se eu tivesse fazendo outra coisa... Fiscalizando ela, ia ver. Aí eu já vi. Mas eu só fui... Quase que eu olhava e não tinha mais nenhum. E o cara que trabalha e só dá uma olhada inútil? Ah, gente, aí não vai nessa não. Tem que ter um canto fechado. Tem que ter um canto fechado. É, é, é. Me adramei. Pior que eu crio aqui, entendeu? Eu crio o pinto aqui, por aqui, por aqui. Entendeu? Porque eu faço as coisas e seguirei a onda. Verdade. Eu não faço confiando em ninguém. Porque é muito trabalho. Se for fazer confiando, alguém olhar, o que eu sei, o que eu sei. Tem que fazer porque ele gosta, né? Se ele fizer pra obrigação... Tchau, mamãe. Olha ela. Tchau, mamãe. Olha que é linda. É. E ela, meu? Eu sou filho dela. E quem é essa aí? Quem é? É... Isabela. Isabela, é? É. E esses zoiões de bomba dela? Parece que vai cair com a folha da caixa. Não é, não. Tá vendo aqui, ó? É, vai ficar assim, né? É, é, os zoiões. Vai cair, né? E, Anny? Aê. Tá com calor, Anny? Não, o que tá vindo uma hora dessa? Ele tá quente. De manhã o calor tava demais. Ah, eu vou filmar. Olha que as calas tá fazendo, mas a gente tá dormindo. Dá demais. Dá a muliçoca. Aí. E faltou energia, Pé, aqui. Você tá filmando na câmera normal, né? Na câmera normal. Faltou energia, certas horas aí. Faltou energia, foi? Aí, ó. Então não olha agora, aí. Aí, tem que tá filmando legal aí. Tá filmando legal aí. Tá com 15 minutos aí. Tá com 15 minutos. É, é, tá bom, né? Tá bom. Então, então, É, você mais uma vez aí. Filmou tudo, viu aí como é que funciona aqui, né? O trabalho. Esse é um dos trabalhos, né? Existem outros, né? Eu queria uma pessoa assim como você, de manhã, logo cedo. É. Vou fazer um vídeo, como é que eu começo o dia, ficando na caninha, fazendo de tudo. É. Eu só tenho hora pra entrar aqui. Pra sair, só Jesus. É mesmo. Sua mãe bota o cuscuz na mesa com café, Quando eu vou olhar, o café tá gelado e o cuscuz duro. Entendeu? Eu vou tomar café, o nove e meia, dez horas da manhã. É mesmo. Entendeu? E hoje, depois que eu vim do cavalo. E tem a... As ideias, por exemplo, As situações que acontecem, tipo... As imprevistas. As verruas que aparecem, o negócio. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu passei pra mais de meia hora. É mesmo. Lá dentro. Tem que olhar ainda aquelas galinhas lá dentro, os galinhas compresos. Olha a água dali, água dali, água dali. Tudo devagarzinho. Vai lá. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. O senhor... Opa, curiosidade do pessoal. O senhor já tem quanto tempo já nessa linha de criação? Eu comecei a criar galinha aqui quando eles começaram o Strongman, não foi? Que tinha um galinheiro aqui, uma shape, farda. Fica aquele outro ali, fazendo, ajeitando, ajeitando. Acho que tem uns quatro anos. Quatro anos, né? Por aí. Quatro anos. E eu lembro que foi rápido. Num instante, procriou o monte. Ah. E vai querer fora que... E o senhor não fazia nem o... Esse processo de cuidar dos pintos, né? Deixava... Deixava a rola. Não tava chocada nos cantos, né? Só botava só o... Não, eu sempre achei que precisava de alguma coisa. Eu perdi um bocado de pintos, de raça bom. Foi. Por causa da piche linda. Foi. Entendeu? Eu que eu comprei essas galinhas assim, agilizadas de leitinho, pra Arno, que ele queria galinha, né? Mas ele não me falou que era de raça. Ele queria criar um galo, uma galinha. Foi. Aí hoje, quem tomou conta dele. Também tomou conta do dele, tomou conta do meu. É isso. Aí, pessoal. Ova lá. Grande abaixo, Lerri fechado. Eu vou fazer outros vídeos massa aí, entendeu? Pra ensinar vocês aí, tudo que você precisa. Entre em contato comigo no meu canal. E se as suas dúvidas, se eu puder ajudar, eu ajudo vocês. Tô com uns franguinhos de raça pra vender também, entendeu? De raça gigante, entendeu? Uns franguinhos de raça também, com umas galinha. Valeu. E é nóis, viu? Tá aí. Esse aqui é o nosso terreiro. Entendeu? Lerri fechado é a família fechada. Um abraço. Um beijo. É nóis.